Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480 0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia A questão de hoje é a seguinte Que rei regressará numa manhã de nevoeiro para salvar Portugal? Será que é Dom Dinis? Será que é Dom Sebastião? Será que é Dom Carlos? Ou será que é Dom Manuel II? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica Seja saudável Participe quando consiga A resposta correta é Dom Sebastião Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer-Quibir em 1578 No entanto, a sua morte nunca foi confirmada Por isso mesmo, criou-se a lenda de que Dom Sebastião voltaria numa manhã de nevoeiro para salvar Portugal uma vez que o seu desaparecimento provocou a crise dinástica que levou à perda de independência de Portugal em 1580 para Castela Por isso mesmo, Dom Sebastião seria o salvador da pátria criando assim o mito sebastianista com o seu regresso Muito obrigada por terem participado Conto convosco novamente amanhã para um quem sabe mais Saiba mais, desafio de se prender mais Até amanhã! A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde Seja saudável Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche Ressonância quântica magnética Nutrição específica Suplementos alimentares Hidrodetox Todo tipo de massagens Sauna individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação capilar Solário Manicure Consultas de psicologia Workshops Entre outros serviços Seja saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 919168825 5